Olá pessoal da PTV, tenho um prazer imenso de receber aqui no estúdio o Ricardo Ventura, ele é especialista em neolinguística. Tem um canal no YouTube que vem fazendo o maior sucesso bombando. Ricardo, as pessoas se interessam nesse assunto de querer descobrir o que está na cabeça do outro? Demais, demais, porque todo mundo quer saber o que a gente não diz, né? Porque as palavras dizem uma coisa, mas o que está passando na minha cabeça? O que realmente eu sinto? É fácil mentir? Muito fácil mentir, e é muito fácil descobrir também. Quero te convidar, a gente vai trazer dois colegas aqui, eles vão contar historinhas, e a gente vai fazer essa avaliação aqui no programa, topa? Topa, vamos ver se vai dar certo, né? Agora colocado aqui a prova, mas vai ser legal, vai ser divertido. Bom, a gente está aqui com os nossos colegas, o Lúcio e a Camila, eles vão contar uma história para o Ricardo, e ele vai analisar se essas histórias são verdadeiras ou falsas, beleza? A história que mais me marcou foi a aquisição do meu primeiro carro. Primeiro não, né? Eu só tive um, eu tenho um, né? Qual é a cor dele? Então, ele é branco. Ele é branco? Tá. E há dois anos atrás eu tirei a minha carta, né? De carro e moto, e eu dependia muito do meu pai, né? Tem que ficar usando o carro dele, tudo que precisa tem que usar o carro dele, é muito chato, né? Você buscou em muitas concessionárias, como é que foi? Eu procurei em algumas, fiquei pesquisando o preço, meu pai não gostou muito da ideia, ele ficou meio assustado, né? Porque eu era muito nova, ainda sou, né? Para ter um carro já. Então, vou tacar o play aqui para mostrar. Na primeira análise. Ela já começa aqui dando uma risadinha de Mona Lisa, que é tipo assim, vou enganar Ricardo Ventura. Então, isso aqui normalmente é um risinho sarcástico, que é assim, ó. Ela já está dizendo aqui que quer me enganar. E outra coisa, ela vai forçar muito, tentando só olhar para mim. Vamos soltar aqui, olha que legal isso. Então, vamos lá. O play. A história que mais me marcou foi a aquisição do meu primeiro carro. E você vê que ela não tem, por exemplo, um sorriso, que a gente chama de sorriso verdadeiro. A história que mais me marcou foi a aquisição do primeiro carro. Cadê o Zola? Não tem pé de galinha, não tem nada. Eu vi no carro. A aquisição do meu primeiro carro. Ainda faz a submissão com a cabecinha para baixo. Então, fala assim, primeiro carro. Tipo assim, acredita em mim, pelo amor de Deus. Entendeu? Ela faz a cabecinha de submissão para baixo. Vamos continuar. Primeiro não, né? Eu só tive um, eu tenho um, né? Qual é a cor dele? Então, ele é branco. E aí você vê que ela dá uma piscada bem na hora do... Qual é a cor dele? Não, ele é branco. Ele é branco. O que é isso? Normalmente um mentiroso, quando ele vai fazer uma resposta muito contundente, ele fecha os olhos. Por quê? O cérebro inconscientemente diz, não fala isso porque é mentira. Não fala... Ele não quer ver a mentira. O cérebro bloqueia isso daí. Bloqueia isso daí. Às vezes é mão na boca, às vezes é coceira, nariz, fecha o olho. Então, nesse momento, ela dá uma piscada muito mais demorada do que o convencional dela. Vamos embora. E as mãozinhas aqui começam a ficar nervosas. Vamos lá? É branco? É. Tá. E há dois anos atrás, eu tirei a minha carta, né? De carro e moto. E eu dependia muito do meu pai, né? Você vê que ela não... Que ele estava usando o carro dele e tudo o que fez. Ela não tira o olhar de mim. Ela fala, dois anos atrás, eu dependia. Ou seja, ela está contando uma história do passado que, naturalmente, ela teria que olhar pra cá. E ela não olha. Por quê? Porque ela está fixada em mim. A grande sacada do mentiroso é que ele fica tão nervoso em contar a mentira que ele começa a se... Você vê que as mãos dela ficam sempre dentro do próprio corpo. Ele não vai pra fora. Ele não faz passado pra cá, futuro pra lá. Fica muito denso aqui dentro. Por quê? Porque o cérebro dela está funcionando tanto pra mentira que ela começa a se prender em várias... Esquecer o resto do corpo. É, não. E se prende em várias coisas pra não dar brecha. Olha isso. Impressa. Meu pai não gostou muito da ideia. Ele ficou meio... Assustado, né? Porque eu era muito nova, ainda sou, né? Pra ter um carro já. Você lembra a primeira vez que você decidiu, ó, esse é o carro? Olha lá. Ela olhou pra cá, que aqui seria o lúdico. Como eu falei pra pessoal antes de começar. Ela deveria ter olhado pra esse lado. Seria uma lembrança do passado e não uma lembrança construída. E além disso, ainda se demora mais ainda com os olhos fechados. Ou seja, ela foi buscar a mentira e ainda construiu. E o cérebro inconsciente disse assim, não fala que é mentira. Porque o cérebro, o inconsciente, ele é literal. Ele não gosta de mentir. O inconsciente não gosta. A razão mente. O inconsciente não mente. Estamos aqui com o Lúcio. Vamos fazer a análise dele agora, né, Ricardo? Legal. Então, mais uma vez, eu peço pro pessoal de casa, prestar atenção em tudo. Presta atenção nas microexpressões, ou seja, aquelas expressões que são muito rápidas que a gente faz, e isso exprime o que a gente tá pensando, o que a gente tá sentindo. Conta aí. Foi a aquisição do meu primeiro carro. Qual foi esse carro? É um Fusca. Um Fusca? Um Fusca. Qual a cor desse Fusca? Era bege. Beige? Beige. E você comprou numa concessionária de alguém? Não, usado. Você lembra o nome de quem que você comprou? Não lembro do nome nesse... Não, mas você lembra da pessoa, mais ou menos? Lembro, na fisionomia. E tanto é... Tenta lembrar da voz. Só faz uma forcinha. Como é que era a voz? Uma voz meia grossa. Assim, ou o senhor veio buscar o meu carro. Tanto é que eu também pesquisei na época, que eu tava tão ansioso pra comprar o meu primeiro carro. E foi inesquecível também porque é meu pai que me ajudou nessa aquisição. Vamos tentar agora ver no geral. Olha isso. E aquisição do meu primeiro carro? Qual foi? E você vê que aqui é engraçado que ele fala aquisição do meu primeiro carro. E aí ele já faz o sim. Ele já começa com o sim. Ele faz uma interiorização. O olhar aqui é diferente. Mesmo o seu demorado aqui. É, porque é um olhar demorado, mas é aquele olhar de... Estou curtindo o que eu estou dizendo. Então ele... Se você... Se a gente estivesse vendo através das pálpebras dele, você pode ter certeza que o globo ocular dele estaria pra baixo. E as mãos vão começar a ficar congruente com o que ele tá dizendo. Tá dizendo. Vamos lá? Vamos lá. É um Fusca. Um Fusca? Um Fusca. Qual a cor desse Fusca? E olha a alegria dele. Diferente da Camila, além dele sorrir, ele vem o que a gente chama de sorriso franco. Que até o pé de galinha aparece. O Fusca. E aí ele lembra do Fusca e fica feliz da vida de lembrar dessa situação. E você vê que o olhar dele já começa a vir mais pra esse lado. Você vê que eu tô aqui e ele tá indo pro lado esquerdo, que é o lado da memória. Então aqui eu já começo a desconfiar que essa história é de verdade. Eu tava tão ansioso pra comprar o meu primeiro carro. E aí ele foi pro diálogo interno. Eu tava pesquisando pro meu primeiro carro, ou seja, falando com ele mesmo o que ele fez naquele momento. Então ele vem pro diálogo interno pra conversar com ele mesmo pra dizer, então, naquela época eu tava... Sabe quando a gente pensa? Tipo, onde é que eu tava? Ele interioriza, vai lá. Ele interioriza e vai pro diálogo interno que seria pra baixo, pra esse lado aqui. Vamos lá. É inesquecível também porque é meu pai que me ajudou, né? Aí. Você viu que é meu pai e ele olhou pra cá. Buscou na memória. Buscou na memória. Buscou na memória que realmente o pai ajudou. Ele foi buscar realmente na memória que o pai dele ajudou. Bom, Ricardo, valeu. Tem... Passa seu canal no YouTube aí pra galera poder acompanhar, seguir, enfim, participar também, né? Bacana. É o seguinte, toda semana eu posto vídeos assim, aí com celebridades, casos polêmicos. Muito polêmico. Onde as pessoas querem saber. E aí é no YouTube, você vai digitar lá, Ricardo Ventura Oficial. Então é youtube.com.br, Ricardo Ventura Oficial. Ou então você digita www.ricardoventura.tv. Tem que ter o www, você não vai? www.ricardoventura.tv. Entre lá no YouTube, se cadastra, se inscreve, que você vai receber um monte de coisa legal desse tipo de análise. E o mais legal são análises divertidas, da mesma forma que foi feito aqui, assim. É muito bacana, muito divertido, você vai gostar. Bacana, show de bola. Curti. Obrigado. Obrigado vocês. Não sai daí já, já tem muito mais APTV.